Meio dia em ponto, e você que está aí do outro lado já ligou para fazer a sua denúncia? Nossos telefones estão conectados com você pelo 3307-3951, 3307-3952. Agora eu vou pedir para o Ricardinho soltar essa sirene, capricha nessa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer destaque de polícia. O Fred Rocha vai trazer para a gente a apresentação do suspeito pela morte de um policial militar no último dia 26 de dezembro, agora, semana passada, que a gente vai trazer para você que está aí na segunda-feira, ou melhor, na segunda-feira agora, que a gente vai trazer esse destaque de polícia para você que está acompanhando o programa da comunidade. Coloca na tela para mim o Fred. Maicon Martins Marinho, de 21 anos, foi preso na última terça-feira no município de Manacapuru, depois de dar a entrada no hospital geral do município, com um tiro na mão. Assim que ele deu a entrada no hospital, os médicos avisaram os policiais militares que imediatamente entraram em contato com a polícia daqui de Manaus. Aí descobriram que o Maicon, na verdade, participou de uma tentativa de latrocínio na última segunda-feira, no Novo Aleixo, na Zona Norte, aqui da capital. Os policiais aqui da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações já estavam à procura desse suspeito e, por isso, ele foi apresentado agora pela manhã aqui na Delegacia. Quem tem mais informações é o delegado Adriano Félix, titular aqui da Delegacia. Delegado, o Maicon participou de uma tentativa de latrocínio a um cabo da polícia militar, inclusive na última segunda-feira. Como é que foi essa ação? Perfeitamente. No dia 26, por volta das 18h30, esses três indivíduos tentaram roubar um comercial, estabelecimento comercial Queiroz, e durante a chegada eles perceberam que havia um indivíduo próximo ao estabelecimento. Foi quando eles resolveram abordar esse indivíduo, achando-se um vigilante e houve uma troca de tiros. Infelizmente, o cabo da polícia militar foi alvejado no estômago e um dos suspeitos foi atingido nas mãos. Com o intuito de ludibriar a polícia judiciária, ele pegou um ônibus na compensa e foi para o município de Maracapuru. Deu entrada no hospital e, logo em seguida, os policiais militares chegaram. Outros dois suspeitos que participaram desta tentativa de latrocínio são procurados pela polícia. Perfeitamente. Nós temos um prazo de dez dias para concluir esse inquérito policial. A DRF já está nas investigações desses outros dois indivíduos, né, de um veículo usado na ação. As câmaras de vigilância já estão sendo solicitadas no local onde ocorreu o latrocínio e logo, logo daremos a resposta. Agora, o policial passa bem? Ele está internado? Sim, o policial está internado no hospital João Lúcio, passa bem, já foi ouvido nos trâmites do inquérito policial, onde ele declara e reconhece com absoluta convicção a participação do Maicon na ação e, logo logo, já deve ter alta para que possa voltar aos trabalhos. O detalhe é que o Maicon é um velho conhecido da polícia. Perfeitamente. Ele já foi apreendido três vezes quando menor, uma vez quando maior e a segunda vez que está sendo encaminhado para o sistema prisional. Ok, delegado. Muito obrigado pelas informações. Aqui na delegacia, o suspeito chegou a falar que não vai voltar mais a cometer crime. Mas, olhando o passado dele, fica até difícil acreditar. Daqui, ele vai ser levado para o centro de detenção provisória masculino, na BR-174. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Eu não sei não também, viu, Fred? O Fred está dizendo que acha difícil acreditar que ele não vai mais cometer crimes. É meio complicado, porque a essa altura do campeonato, até para esse homem conseguir um emprego, é difícil. Mas eu acredito no ser humano. Acredito mesmo. E eu acho que se ele realmente quiser, se ele realmente quiser sair dessa vida, ele vai sair, sim. Porque ficar sendo preso não é legal. Entrar nesse caminho e ficar sendo preso não é legal. A família sofre, a mãe sofre, os irmãos sofrem. É uma luta. Quem mais sofre é a família. Se essas pessoas que se envolvem na criminalidade tivessem um pouquinho só de amor pelos entes, tivessem só um pouquinho de amor pela mãe, pelo menos, nem por irmão, nem nada, pela mãe, não se metia numa encrenca dessa. Porque a mãe avisa, a mãe diz, a mãe pede para estudar, a mãe avisa para procurar um emprego e vai para a criminalidade. Eu tenho certeza que a mãe prefere que uma pessoa dessa, um indivíduo desse, esteja em casa sem fazer nada, a entrar no mundo do crime. Mas é claro que se você ficar sem fazer nada, a cabeça desocupada é a oficina do capeta, vai entrar no mundo do crime de qualquer jeito. Então procura trabalho, vai fazer bico, vai fazer qualquer coisa. Porque o crime não compensa. São 12 horas e 5 minutos. Você que tem do outro lado, a gente segue com a Ronda Policial no programa da Comunidade. A gente traz informações agora sobre uma mulher que foi presa suspeita de envolvimento na morte de duas outras pessoas aqui na capital. E as mortes estão ligadas ao tráfico de drogas. Segundo a polícia, ela é suspeita de comandar o tráfico. Vejam vocês o que eu estou trazendo para vocês. Comandar o tráfico no bairro Gilberto Mestreza, na leste da capital. É, a mulher... Cadê a imagem da mulher? Põe a imagem da mulher para mim aqui, diretor. O diretor me disse que não é nota ao vivo, mas eu acho que não é nota ao vivo não, né, diretor? É nota ao vivo mesmo? É uma matéria que a gente vai trazer agora para você. E principalmente para você que tem do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. Olha o que é a mulher envolvida no crime. Não tem, infelizmente, mais mulher inocente. A mulher está envolvida no crime. E a gente precisa ficar de olho com aquela história, desconfiar. Porque a gente não sabe onde é que tem uma mulher que é honesta e onde é que tem uma mulher que está envolvida com a criminalidade. E a gente está parecendo aquele filme de terror, o grito mesmo, viu? O diretor me lembrou muito bem. 12 horas e 6 minutos. Vamos ver daqui a pouco a gente comenta. Solta para mim. Célia Ribeiro tinha um caso com um dos líderes do tráfico de drogas da Zona Leste, segundo a polícia. Depois que ele foi preso, ela começou a comandar o tráfico no bairro Gilberto Mestrinho. E teria mandado matar duas pessoas. O primeiro homicídio foi em agosto. A vítima foi uma mulher de 34 anos. O corpo dela foi encontrado em uma invasão no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste da capital. Ela foi enterrada de cabeça para baixo e tinha sinais de agressões pelo corpo. Segundo o delegado, ela foi morta porque ameaçava denunciar o tráfico de drogas no bairro. Como ela ameaçava entregar o tráfico, então, isso acabou fazendo com que a Célia ordenasse. E a própria Célia atuou na morte dela, segundo informações dos comparsas dela. Ordenasse a morte. Ela então foi morta naquele dia de agosto. E então enterrada e cimentada no dia seguinte. Foi enterrada, inclusive, de cabeça para baixo com requintes altos de crueldade. No primeiro assassinato, ela teria escondido o corpo. Já no segundo, a vítima foi encontrada a 50 metros de onde estava enterrado o corpo da mulher. Ele foi assassinado porque queria sair do tráfico e Célia não quis deixar. É de uma vítima do Gessé, Gessé Urico Barroso, que morreu alguns dias depois, em setembro, porque ele queria sair do tráfico de drogas. Ele era um soldado, trabalhava para a Célia, queria sair do tráfico. A Célia não queria deixar ele sair, porque ele era importante lá. E ele, inclusive, sabia dessa questão da morte da Solanilda, ocorrido dias antes. Ameaçou contar para a polícia. Célia já tinha sido presa por tráfico. Agora ela foi indiciada por dois homicídios qualificados e ocultação de cadáver. Uma mulher de alta periculosidade, viu minha gente? Quando tem que matar, mata com requintes de crueldade. Infelizmente, essa é a natureza da Célia. O marido foi preso, né? Foi o marido, não foi o diretor que foi preso? O marido foi preso e ela assumiu a responsabilidade do tráfico de drogas do local onde ela estava. Tá aí a Célia. A gente olha assim, né? Ah não, a Célia, boazinha, mulher. Não tem mais isso não, gente. Deixa a Célia. Não, a Célia é um indivíduo de alta periculosidade. E eu me lembrei daquela loura, a loura do pó lá, aquela loura que aparece a imagem dela lá engatilhando a arma e executando uma pessoa. Com todos os compincha dela, os comparsas dela lá e ela executando uma pessoa. Aí depois foi presa e estava chorando lá no centro de detenção provisória porque teve uma rebelião, queriam bater na loura lá e tal. Gente, não entrem no mundo do crime. Deixa eu falar com você, jovem. Você que é jovem, que está aí com as suas aflições, com as suas angústias e acha que usar drogas, porque tudo começa com o uso de drogas, que usar droga vai te trazer algum suspiro, algum conforto, não vai. Vai acabar com a tua vida. Se está ruim sem a droga, vai ficar mil e quinhentas vezes pior com ela. Porque você além de querer morrer, porque droga mata, ainda vai acabar com a tua família inteira. Procura psicólogo, vai fazer um trabalho social, um trabalho de caridade, mas não entrem no mundo da droga. Porque quando você quer entrar, você não consegue mais sair. Olha o que aconteceu com o Gessé. O Gessé era o soldado dessa mulher aqui. Soldado dela. Ela era que cuidava ali do tráfico de drogas, fiscalizava o tráfico de drogas para ela, vendia a droga para ela, distribuía a droga para ela. Está aqui. Gessé quis sair do mundo de drogas. Gessé quis sair desse mundo de criminalidade. Célia deixou? Não. Porque quem entra não sai mais. Droga é assim. Droga é uma droga. Droga é uma desgraça. Primeiro que se você usa a primeira vez, você vira um viciado, um adicto o resto da vida. Ninguém deixa de ser adicto. O adicto, ele vai morrer adicto. Ele fica sem usar, mas ele continua viciado. E outra, se você não usa droga e está no mundo do crime, sabe dos segredos, sabe das histórias, sabe dos obsídios. E quem é que vai deixar você sair? Então sabe qual é o achado? Sabe qual é o achado? Não entrar nesse mundo. Corre a léguas. Seja careta, seja chato. Não tenha amigo, não. Porque se é para ter amigo à base, às custas do uso de drogas, é melhor você não ter amigo. Sabe quem é seu amigo? Seu pai. Sabe quem é seu amigo? É sua mãe. Eles é que são seus amigos. Mas você que está aí com 18, 19, 20, de repente está aí rebelde em casa, né? Se é o... está rebelde dentro de casa. Estou falando de pai normal, viu, minha irmã? Vou já explicar para você porque eu estou falando de pai normal. Se você tem seus 18, 19, não sabe ainda o que é o valor de um pai e de uma mãe. Não sabe ainda. Você só vai saber quando você começar a se decepcionar com seus amigos. Quando eles começarem a lhe trair. Quando o amor da sua vida, que você acha que é o amor da minha vida, lhe meter óleo, uma galhada, aí você vai entender qual é a importância de um pai e de uma mãe. Porque pai e mãe não traem, pai e mãe não abandonam, pai e mãe não deixam filho na mão. Agora, pai e mãe, correto, honesto. Porque se for um pai igual aquele lá do filho que acabou matando aquele policial militar aí que deu um shampoo danado na cidade, esse pai aí é um pai que não presta. Não presta. Porque o pai que presta é o pai que ensina coisas boas. Que dá exemplo de coisas boas. Que mostra para o filho que o bom é viver honestamente. Esse é o pai. Esse aí tu pode ouvir. Agora, se o teu pai quer te inventar de botar a tua para fazer coisa errada, aí esse pai não serve nem para você. Sai que você está melhor sozinho do que mal acompanhado. São 12 horas e 12 minutos. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, não acaba por aí não. Tem mais polícia aqui no programa da comunidade. Quatro homens tentaram assaltar uma casa lotérica que fica dentro de um supermercado na estrada da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Quando eles perceberam a chegada dos policiais, eles tentaram subir na moto e um deles atirou. Os tiros atingiram acidentalmente o próprio comparsa. E o comparsa foi deixado para trás. O assaltante alvejado foi levado com vida ao pronto-socorro da cidade e a polícia recuperou os R$ 9.400, além de um celular e oito cartões bancários de quem estava dentro da casa lotérica. Olha a amizade aí! Olha a amizade! O que foi o cara fez? Foi preso junto? Não! O amigo que estava cometendo o crime ficou lá para te defender? Não! Sabe o que ele fez? Picou a mula dele porque ele não é besta? Não tem amizade no mundo do crime. Não tem amizade na criminalidade. Não tem amizade na bandidagem. Não tem nem marido que ama a mulher. Não tem! Não caia nessa! Tá aí, ó. Foi preso. Caiu a moto, o cara correu. O pessoal ficou ali para poder prender o que estava alvejado. Atirou sem querer no comparsa. Imagina só que desastre, né? Que dupla desastrada. Tá aí, ó. Agora vai receber atendimento e vai preso por roubo. Roubo. E o dinheiro foi recuperado. Olha só o resultado dessa ação desastrada dessa dupla que queria, dessa quadrilha, né? Quatro homens, tá aqui dizendo, olha, que tentaram roubar... Me diz uma coisa, os outros correram o quê? Correram ou entraram no carro? Diretor. Quatro homens tentam assaltar a Casa Lotária, que é um shopping na capital, dois estavam na moto. Os outros dois saíram correndo, deve ter sido, né? Os outros dois saíram correndo, não foram encontrados. Mas esse aí, o que foi preso, vai dar conta dos outros. Porque ele vai dizer onde moram, onde foi que eles se encontraram, onde foi que eles faziam aí a reunião da bandidagem. Vai dar conta do recado, pode ter certeza. Pode ter certeza que vai dar conta. São 12 horas e 15 minutos. Esse aí que você tá vendo foi mais um assalto que teve um desfecho ruim para o assaltante. Gente, é importante a gente trazer isso aqui. Quem se deu mal foi o assaltante. Não morreu, ainda bem. Porque não tem que morrer. A gente não tem que matar, não tem que morrer, não tem nada disso, não. O assaltante tem que ficar vivo. Ele tem que ficar vivo para ser preso. Para pagar o que deve para a sociedade. É para isso que o assaltante tem que ficar vivo. O assaltante não tem que ser torturado. O assaltante não tem que morrer. O assaltante não tem que ser executado. O assaltante tem que ser preso. Ele tem que pagar o que ele deve para a sociedade. Ele tem que dizer, tem que entender o que ele tá fazendo de errado. E é o tempo que te faz entender do que você tá fazendo errado. A sua liberdade cerceada. Você vê o céu e não poder ir lá fora. Vê o sol nascer quadrado. Vê o sol nascer listrado. Porque tá lá a barra, lá, olha, listradinho, tá? Fica listradinho, porque a barra tá na frente. É isso que você tem que fazer. Tem que pensar, entregue. Você foi vítima, Deus do nível, Deus do nível de um assalto. Viu um assaltante, conseguiu render o assaltante. Não mate ele. Correr é pouco. Ele tem que ser preso. Ele tem que ser levado para o poder judiciário para cumprir pena e pagar o que deve para a sociedade. É isso que tem que acontecer. Não suje suas mãos. Não vire assassino porque você quer matar uma pessoa que roubou. Não faça isso. Você é melhor do que ele. Ele tem que ser preso e tem que pagar o que deve para a sociedade. São 12 horas e 16 minutos. Você que foi à Casa Lotérica ontem para pagar suas contas e não conseguiu, ainda passou por esse aperreio, fica ligado porque os bancos só estarão abertos hoje até as 3 horas da tarde, viu? Amanhã, a agência bancária não abre e quem vai trazer a reportagem para a gente aqui na tela é o Fred Rocha. Fred, é contigo. Hoje foi o último dia de funcionamento dos bancos neste ano de 2016. Expediente normal agora, só no ano que vem. Nem está tão longe assim, né? É na próxima segunda-feira. Isso porque amanhã os bancos vão passar por um balanço. Por isso, muita gente teve que pagar as contas bases, como água, luz, telefone, correu para agências bancárias e quitaram essas dívidas e entrar em 2017 com tudo em dia. No entanto, essas contas ainda podem ser pagas pela internet e também nos caixas eletrônicos. Tanto amanhã quanto depois. O detalhe é que elas só serão contabilizadas na próxima segunda-feira. Isso não vai acarretar prejuízo para os correntistas e os devedores. O mesmo não vale para quem tem débitos com tributos federais. Esses débitos precisam ser quitados ainda hoje. E você tem pouco tempo. É só até o horário de funcionamento dos bancos. Caso isso não aconteça, essas pessoas poderão acarretar prejuízos. Mas nem só por isso o dia foi um pouco mais movimentado nas residências bancárias aqui da capital, não. Isso porque hoje também foi o último dia para receber o PIS-PASEP. Você está lembrado deste valor? Um pouco mais de R$ 800. As pessoas que trabalharam com carteira assinada em 2014 e receberam menos de dois salários mínimos, têm direito. Se você ainda tem dúvida quanto a isso, é muito fácil. Acesse o site do Ministério do Trabalho, lá vai pedir o seu CPF ou o número do PIS, a sua data de nascimento e você também vai precisar repetir um código que vai aparecer. Aí você vai consultar para saber se era um beneficiário ou não. Até ontem, mais de 900 mil pessoas em todo o país não tinham sacado o benefício. Fred Rocha para o agora. Mas lembrando, Fred Rocha aqui, que quem tem o cartão da Caixa Econômica Federal pode sacar o benefício amanhã no Caixa Eletrônico. Quem não tem o cartão não conseguiu mais sacar, não vai conseguir sacar o benefício. Quem tem o cartão pode sacar o benefício até amanhã direto lá nos quiosques, nos caixas eletrônicos de 24 horas da Caixa Econômica Federal. Fica ligado no prazo. 12 horas e 19 minutos, tem muita gente que vai viajar, tem muita gente que vai pegar aí a estrada, vai passar o Réveillon no interior do estado. E a Marquilze Pereira vai trazer para a gente agora como é que está essa movimentação nos portos e rodoviárias. Foi isso, diretor? Portos e rodoviárias. Marquilze Pereira é com você. Pois é, Márcia, quase todas as embarcações aqui no Porto da Manaus Moderna estão assim, ó, cheias de redes. Muita gente indo para o interior do estado, mas também para outros estados, como o Pará. Olha, algumas pessoas vão passar a virada de ano navegando, porque tem viagem aí que dura até sete dias. Mas não é o caso desse povo aqui. Oriximiná é pertinho, ali na região oeste do Pará. Eu encontrei a dona Alzira. Dona Alzira, me conte, a senhora está indo para lá passar a virada de ano? O Réveillon. Vai passar o Réveillon lá? Sim, com meu irmão. E a viagem é curta, né? Dá para chegar a tempo. Dá, chega amanhã. Tem gente que passa a virada de ano navegando, porque tem viagens que duram até sete dias. Não. Não, não. Ainda bem, né, dona Alzira? Que bom. Obrigada. Vi um feliz ano novo para a senhora. Olha, bem diferente da rodoviária da cidade. Por lá o movimento está um pouco fraco. Alguns ônibus saindo, o destino mais procurado é Monacapuru, mas tem um ou outro ônibus indo para Boa Vista e Itacoatiara. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Está vendo aí? E quem vai pela estrada, quem vai pelas nossas rodovias, tomem cuidado, verifiquem os itens obrigatórios do veículo, verifiquem os itens obrigatórios do carro, nada de fazer a viagem bebendo, para não ter que acontecer um acidente, porque é horrível quando acontece acidente com o carro. Então, é importante que, se você vai pegar, fazer a embarcação, vai fazer a viagem de barco, verifique se está lotado, pega logo um colete, garante logo o teu colete. Vamos torcer para que nada de ruim aconteça. Mas se o pior acontecer, a gente está todo mundo preparado. Todo mundo tem que estar preparado, né? E quem está de ônibus também, verificar se está tudo direitinho com o ônibus, tudo regular, se o motorista está andando depressa, com pressa ou não. Então, fica ligado você que tem do outro lado e quem está de carro, nada de bebê não, vai devagarzinho, porque quem corre, cansa e quem anda, alcança. 12 horas e 22 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente aqui, que a gente vai trazer para você o nosso Agora Premiado. E o Agora Premiado vem um mosquitinho, né, Junto? Não tem problema não. 12 horas e 22 minutos, R$ 100. R$ 100 é o seu vale-presente da Carol Beauty Center para você passar o Natal linda de viver. Linda! Retoca aquela raiz, arruma aquele louro alaranjado que não combina com o teu rosto, vai lá na Carol Beauty Center e se ajeita linda, tá? Para participar do nosso Agora Premiado da Carol Beauty Center, é o 3307-3950. A Carol Beauty Center fica na Rua G, número 94, Conjunto Senador João Bosco, do lado do iShop. Telefone para contato da Carol Beauty Center, tá aí na tela, fica à vontade para ligar e marcar. E amanhã tem premiação de kit especial, tanto da Carol Beauty Center quanto da Reverso 92. Da Carol Beauty Center é muito fácil, você vai mandar uma foto criativa, dizendo assim, por que você merece ganhar uma superprodução da Carol Beauty Center. Tá bom? Aqui dentro tem o Xandom, tem shampoo e condicionador da Roberts, tem hidratante e tem também o Vale Presente aqui dentro, no valor de R$100, tá bom? Nós também temos os nossos kits da Reverso 92. Escolhe qual é a promoção que você quer participar e você pode mandar também a sua foto para o nosso WhatsApp 991537959. É intervalo, diretor? 12 horas e 23 minutos, não dorme no ponto não e já participa das promoções. O agora premiado de hoje é o Vale Presente, tá bom? E tem kit de fotos para o WhatsApp. Vale Presente, só o 3307-3950. 12 horas e 23 minutos, vamos lá, vamos lá falar sobre as ações do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, que inaugurou o terceiro módulo fixo de trabalho na Avenida do Turismo. Módulo fixo de fiscalização, para você que tem do outro lado. São 12 horas e 24 minutos, vamos ver como é que foi isso aí para poder fazer o controle da velocidade, que é muito importante nesse período, ainda mais ali na Estrada do Turismo, que está tudo desativado, né? Os corujinhas, os famosos corujinhas estão desativados na cidade e esses módulos ajudam na fiscalização. A Priscila Mello vai trazer os detalhes para a gente. Priscila? Esse é o segundo módulo de fiscalização que o Detran inaugurou. Um fica na Ponte Rio Negro e agora um aqui na Avenida do Turismo. Dentro do módulo, a estrutura é feita para dar comodidade para os agentes de trânsito que estiverem trabalhando. A preocupação da Avenida do Turismo é que tem muitas casas de shows, então os motoristas acabam abusando do álcool e dirigem embriagados. Então a fiscalização será feita não só neste ponto, mas em toda a rodovia que começa ali na Torquato Tapajós e vai até ali a rotatória da Ponta Negra. Nós estaremos ali, estaremos ao longo dessa via. O Detran e o Batalão de Trânsito da Polícia Militar, o Batran, fazendo a fiscalização com radares móveis e com bafômetros para que as pessoas entendam que as leis de trânsito foram feitas para serem cumpridas. O módulo foi montado nesta quarta-feira e ontem à noite os agentes já estavam atuando aqui no local. Até agora de manhã já foram 132 autuações e o carro que estava roubado foi recuperado. Nós fizemos já cinco apreensão por embriaguez, a média de 32 carros apreendidos e ontem um carro roubado. Aqui foi apreendido e apresentado no 19º DIP e a senhora que estava dirigindo foi flagranteada. Outros módulos de fiscalização como este devem ser montados ano que vem nas avenidas das Torres, Flores e também na Torquato Tapajós. Priscila Mello para o agora. Olha, olha o que o policial falou que é muito importante. A senhora que estava conduzindo o veículo com restrição de roubo foi flagranteada. Flag é crime. Agora, se ela não sabia que o veículo estava com restrição de roubo, aí, meu filho, você tem que se ajudar, né? Você tem que se ajudar. A gente vai para o intervalo e volta já já com essas imagens, não sai daí, não. E aí